Ainda não há resultados parciais e há também indicações que as autoridades eleitorais não irão fazer isto porque querem evitar a violência, mas há fortes suspeitas de viciação. O seu padre acha que quando forem divulgados, finalmente, os resultados, poderá haver crispações entre os políticos? Nos anos anteriores, e hoje eu fazendo uma leitura de alguma notícia, o SUFO já disse de que qualquer adulteração desses resultados não vai aceitar. Então, ele tem sua postura, tem sua forma de compreensão e ele tem expectativas, pelo menos nos lugares onde ele tem seus simpatizantes, haja resultados a favor dele. Então, eu acredito que haverá uma postura a partir do histórico que nós temos. No entanto, o que nós podemos apelar é que haja calma, haja calma, até termos sinais fortes de que, de fato, houve a adulteração dos resultados, houve indícios graves de que roubaram, entre aspas, o termo roubaram, os votos. Então, temos que ter muita calma, temos que ter muita calma. Uma lição que se tira deste processo? Em geral, precisamos estudarmos o que acontece em outros países que, depois disso, há tranquilidade, aceitam-se as lições, precisamos formar de forma ética os nossos, todos os órgãos eleitorais, todos os envolvidos, todos os atores políticos, o povo moçambicano, a nível da campanha de sensibilização, a educação cívica, todos nós, como povo moçambicano, se queremos viver bem a democracia, precisamos nos preparar. Porque eu percebo que, apesar da participação neste ano, pelo sinal, nas eleições, principalmente ontem, com o dia de eleição, dia 15, falta-nos uma maturidade própria para quem quer viver a democracia. Então, essa é a lição, para que as pessoas tenham credibilidade, precisam ser preparadas e elas se convencerem que estão ao serviço do povo e para o bem do nosso país.